Vamos para os Pixivans, o League of Legends, Ravena, começa agora! Chega aí comigo, Lágolas, vamos dar uma olhadinha no que essas duas equipes aprontaram aqui pra gente hoje. Nessa grande final, é Fúria contra Flamengo. Fúria vem do lado azul, Flamengo vem do lado vermelho. Lembrando, tô trazendo aqui uma curiosidade, a equipe do Flamengo, durante as semifinais, eles ganharam os três jogos do lado azul. Vamos ver como que eles vão se adaptar hoje aqui desse lado vermelho. A gente já começa os banimentos, a gente tem Oriana e Thresh vindo banido pelo lado da Fúria, finalizando aqui com o Silas essa primeira rotação. Enquanto isso, a equipe do Flamengo, Traslilha, TK, vamos ver o que eles vão banir agora por último, Lágolas. A gente tá vendo uma prioridade nesses banhos aí, nos suportes, né? A gente sabe que esse Thresh é perigosíssimo. A própria equipe da Fúria, né, com o ProDelta, consegue jogar muito bem com esse campeão, mas o Bounty, ele se destaca muito com esse campeão. A gente tá vendo o próprio Tankente banido aí, que poderia ser uma escolha bem insegura pra botlane da equipe da Fúria. E até mesmo pra, quem sabe, evitar um Senna Tankente em aparecer. Então, primeiros bans aí já foram executados. A equipe do Flamengo fechou com o Lucian. Então, um pick flex poderia ser bem interessante pra equipe da Fúria retirado. E a Fúria já faz o seu primeiro pick, justamente em cima do Ecarim. A gente tá vendo alguns números aí, alguns dados. 100% de presença nos playoffs. É sempre pick ou ban. 75% de vitória. É um campeão que é muito versátil. Tem um clear muito bom na selva. E também consegue ser bem útil, né, do mid pro final do jogo. Principalmente por conta do engage e de todo o controle de grupo que ele consegue aplicar. Aí, a equipe do Flamengo já responde com Tristana, que ficou em aberto. Lembrando que Tristana é um pick triple flex. E vem com o Dyr pra responder já esse Ecarim. Eu tava esperando um pouco mais o Volley começar a aparecer por aqui. Até porque o Volleyber acabou passando em aberto também. E é um dos junglers que mais tá sendo contestado contra a Ecarim. Enquanto isso, a equipe da Fúria já traz aí a Kai'Sa, né, que vem sendo um pick de prioridade por parte do Steps. E esse set também. É uma boa, eu creio eu, que já fecha aqui a botlane. Apesar do set ser um pick bastante flexível, né, pode ser utilizado tanto na rota superior, quanto na rota do meio, quanto o suporte. Mas creio eu que esse set deve ser suporte mesmo. Ele tem uma boa sinergia com a Kai'Sa. Tem um setup muito interessante, principalmente por conta do controle de grupo que ele consegue trazer. E o time da Fúria já traz aí com esse 3 deles uma equipe onde eles querem forçar um pouquinho mais essa rota inferior. Trazendo um pouquinho mais dessa prioridade. É bastante engage. Enquanto isso, o Flamengo já finaliza aqui com a Real com o terceiro pick. Também um pick bastante interessante, justamente por conta do engage que ela consegue oferecer. E todo o controle de grupo, controle de terreno. E a gente já vai pros banimentos. A equipe do Flamengo finaliza aqui com o Sindra e o Urgot. Então já tirando aí essa possível campeã, né, que traz aí essa prioridade na rota do meio. Enquanto isso, o time da Fúria já retira Karma. Vamos ver o que eles vão estar retirando agora. Mas um ponto interessante aqui, um ponto interessante que a gente pode trazer aqui, Lagolas, é que eu creio que a equipe do Flamengo vai tentar deixar o Goku numa matchup mais confortável possível, né. Então já trazendo aí o Victor um pick bastante safe. Que traz bastante controle de grupo, bastante controle de terreno. Sendo sincera, eu esperava eles trazerem esse counter pick ali pro próprio Goku. Mas não, foi o Victor mesmo. É, eu também acreditei que esse counter pick poderia vir pro Goku. Mas, de certa forma, o Flamengo nunca tentou priorizar tanto assim esse counter pick pro Goku. Justamente porque ele costuma guivar muito mais os seus recursos. Ele costuma mesmo jogar muitas matchups desfavoráveis, né. Blindar os seus picks. Que é pra ele... É um jogador bem experiente que sabe lidar muito bem com isso. Então, ele já faz o seu pick de Victor. E a Fúria responde, trazendo mais uma vez o Betão na figura aí de um tanque, né. De linha de frente com esse Orne. E a Serafine fechando os picks da Fúria. O Flamengo vai mostrando aí qual seria possivelmente o seu último pick. A gente não sabe agora sim, temos certeza absoluta de tudo que vai acontecer. Temos o NAR no topo. Ó, tanto o Kaká quanto o Betão tem 100% de winrate com o NAR, né. Sendo o Betão aí mais utilizando... Betão não, desculpa. Sendo o Kaká mais utilizando desse pick de NAR com 100% de winrate em 4 jogos. Vamos ver como que vai ser. Acho que lida muito bem com o tanque, principalmente por conta do poke. Mas são duas composições aí que se assemelham de certa forma. Uma coisa muito interessante é que a Serafine, ela é sempre quase banida contra a equipe do Flamengo, né. Porque a gente já viu o Goku trazendo ela e ele conseguiu performar muito bem. Dessa vez o Aslan traz ela pela primeira vez. Vamos ver como que vai ser. Mas por um lado a Fúria, ela é uma composição que tem bastante engage. É uma composição que eles vão trabalhar muito em cima das ultimates, né. Querendo fazer esses controles de objetivo. Até e eu que eles devam jogar mais em cima dessas teamfights pós-level 6. Enquanto isso, a equipe do Flamengo, né, o V7. Eu acho que eles dão pra criar ali um pouquinho. Vão precisar do Goku. Espera ele escalar um pouquinho pra começar a aparecer. É isso aí, vamos lá. Tá na hora de Fúria contra Flamengo. É o FlaFur pra vocês na tela. Grande final aqui do CBLOL Academy. Ravena, é hora da gente começar esse jogo. Da gente ver quem vai levar pra casa o título de grande campeão do primeiro split histórico do CBLOL Academy. E eu quero agradecer aqui os nossos specs, Ravena. Eu não sabia que tinha um anão escondido ali no pitstop. Agora eu sei. Vivendo e aprendendo. Também não sabia não. Mas enfim, V7. A gente vê aqui as equipes. A gente não vai ter nenhum invade no momento. Acho que é só mais assegurar ali a jungle. Nesse começo de jogo, eu acho que é interessante a gente ficar de olho tanto no Asta quanto no Guth. Principalmente no Asta. Eu acho que é interessante ele sempre manter-se à frente do Guth. Justamente porque ele precisa desse crescimento. Ele precisa desse snowball. Caso contrário, o Guth pode utilizar muito bem das últimas dele pra ter acesso à backline adversária. Pra conseguir setar esses objetivos no momento de teamfights. Então é super importante, pelo menos o Asta, conseguir fazer esse começo de jogo ser bastante fluido. Mas por um outro lado, o Guth tem se provado também um jogador bastante exímio. Ele gosta também de forçar algumas trocas. Principalmente com o Recarem. Tem a possibilidade justamente por conta do roubo de vida que ele traz. Isso aí, olha. A gente vai começando aqui essa rota de baixo. O Pro Delta já vem no soco. O Bounty vai pra cima. E a gente deu a call lá no Pix Bans. Antes dos Pix Bans, na verdade, já vendo? Que essa rota de baixo seria agitada. Eles já começam assim. O Pro Delta já tá errado. Que como o set no level 1 você já não tem que ter flash. Ele ainda tem o dele. Pode continuar essa luta. Foi pra cima. O soco. O Bounty sem vida. É Force Blood pro Steps. O Netuno já cobra o seu. Vai no mano a mano. Os dois carries vão naquela trocação. Tem os Minions a favor do Netuno. Mas o dano do Steps é alto. Vai ser Double. Vai ser Double. É Double. Kill na mão do Steps. E a Fúria já abre esse jogo. Com duas eliminações na mão da Kai'Sa. E a gente já começa com uma troca muito cedo aqui na rota inferior. V7 sendo favorável aí pro Steps. Já consegue dois abates. O que ajuda muito nessa fase de rotas da Kai'Sa. Mas um ponto interessante aqui é essa iniciação por parte do Bounty. Ele já tava bastante afetado por conta da troca que teve. Ele sofreu o combo do set vindo com o follow-up da Kai'Sa. Então acho que o certo era mesmo não forçar essa iniciação. O time acabou que não tava no momento certo de fazer essa troca. E o Steps veio com o Heal. O que dá um pouquinho mais de sustento durante essas trocas. Enquanto o Netuno teve os seus dois feitiços forçados. É isso aí. Lá, Galas, a gente já começa com um jogo agitado por aqui. Falei de fogo no parquinho. Mas não imaginava que seria tão cedo nesse 2v2, viu, V7. Mas saindo um pouquinho lá da bot lane. Falando um pouco mais aqui sobre a Serafine do Asla, né? Que ele trouxe. A gente vai ver as runas em que ele escolheu agora pra essa campeã. Então a gente tá vendo aí que ele veio com a runa Árvore de Inspiração. Traz o cronômetro aí. Bem importante. Principalmente pra lutar. Próximo aí a algum primeiro objetivo. É, vamos ver? Não. Tá de boa. Pode continuar logo. Tudo bem. Então tem Biscoitos pra dar um pouco mais de sustenho. Conseguir trocar um pouco melhor contra o Goku na rota. Tem também a Perspicácia Cósmica. Justamente voltado pra ter um pouco mais de aceleração de habilidade. Um pouco de roubo de vida. E pensando ali também já na aceleração da sua ultimate. Então fechando aí com a Árvore de Dominação. Então uma boa escolha feita pelo Ágila. Vamos ver como é que ele consegue se sair nessa fase de rotas contra o Victor. É isso aí. Olha, a gente vai acompanhando o Steps. Ele já coloca um pouco mais de pressão aqui nessa rota de baixo junto do ProDelta. Já vai passar o soco, mas a carga tá em cima dele. Ainda vai ter o escudo. Não deu! O Bolt já leva esse abate pra casa. O Steps agora tá sem vida. O flash embaixo da torre. Netuno vai, não vai. Acaba não dando. Mas leva um abate pra casa agora o Bounty. E a gente falou pros Specs, Rabena. Deixa na bote! Pode ficar só focando aqui na rota inferior. Que a gente vai ver bastante ação por aqui, viu, P7? Mas o ponto aqui que Netuno e o Bounty conseguem fazer essa troca. É justamente devido ao level 3 dessa bot lane, né? Desse combo de Tristana e Rel, né? Então a Rel consegue aplicar o controle de grupo. O Netuno vem com a bombinha dele estacada e consegue aplicar bastante dano. E aproveita de um momento em que o Steps tá com o seu heal, né? O seu curar ali em recarga. É isso aí, olha. A gente tem agora o Goku colocando pressão pra cima do Islan. Ele tá com muito pouca mana no momento. O Bounty já faz a sua primeira rotação aqui dentro do jogo pra poder limpar essa parte toda aqui do rio, pra tentar gerar um pouco a mais de pressão justamente ali na área do dragão, caso o Asta queira também fazer esse dragão cedo. Ele, o Jodir, tem total capacidade pra colocar essa pressão em jogo, ainda mais sendo esse dragão infernal. O Bounty já tá por ali. Ambos vêm pra rota de baixo. O Guth chega como resposta. A sentinela vermelha foi colocada. Eles não têm a visão do Asta e do Bounty nesse momento. A Tristana também chega por ali no salto-foguete. O Guth deu a cara, viu a saída do Asta no último segundo. Os dois caçadores adotando muito mais atenção agora pra essa rota de baixo, até por tudo que já aconteceu até então no jogo. O Bounty vai tentar fazer esse controle de visão. Tava ali há muito tempo o Asta e agora sim ele vai acabar recuando um pouco. A gente teve ali o Aslan, né? Tanto o Aslan quanto o Goku. O Goku a gente pode ver ele até tá um pouquinho sem mana. Tava sendo bastante pressionado por parte do Aslan. Ele vai ter que fazer o reset. E tem a possibilidade ainda da equipe do Flamengo, que tava ganhando prioridade na rota do meio na rota inferior, guivarem desse primeiro objetivo, que até então vem sendo controlado pela equipe da Fúria. É, e foi muito na volta do Aslan, né? Basicamente, se a gente for parar pra pensar, como você falou, o Goku tava sem mana, o Aslan volta ali, limpa rápido aquela parte do meio, o Flamengo não teria resposta pra uma luta aqui na região do Dragão. Por enquanto, o próximo Dragão vai ser um Dragão das Nuvens, o Dragão do Saki já fica mais interessante. A gente vai pra montanha ou então vai pra um Dragão do Oceano. Na parte de cima, o Betão vai se segurando nesse Orne. É uma preocupação pro time da Fúria que o Kaká fique muito forte. Esse NAR, quando começa a trabalhar bem o Split Push, é muito difícil de você parar ele. E falando no NAR, ficando mais solta, onde é que ele já vai? Abusado. Passou na Sentinela Vermelha, também não quero saber, não, né? Porque tinha o Aslan ali do lado, ele não ia arriscar. E já entregou, né? Já chega o Gute por aqui, mas opa! Tem mais pra cima do Pot Delta. Ele ainda deve ter esse escuro dele, caso é necessário. Passa o True Damage pra cima do Bounty. Olha o quanto machuca esse set dentro do jogo. Sem contar da sobrevida que dá pra ele uma abertura de... Dá uma extensão, né? Durante essas trocas. E ó, a gente já tem o Aston invadindo a selva adversária, mas aparentemente o Gute e o Aslan vai responder por aqui. O Kaká tá estacado. É arriscado eles irem ali. Já teve aquele golpear. Fica na mão. Acho que do Aston ali no último segundo, o Gute vai sair de mãos abanando daqui. E se o Aslan e o Gute forçassem, com essa chegada do NAR, podemos chegar no Mega. Já é arriscado demais, Ravena. Até por conta da pressão da rota superior, né? Era um 3v2. Então, era... A gente teve até o Gute tentando fazer realizar o roubo, mas ele não conseguiu acertar ali o Smite no momento certo. E andando ali por parte... Andando, né? O objetivo ali pro Aston. Eu achei até que nessa altura agora do jogo, pra ser sincero, o Bounty e o ProDelta teriam subido já. Porque a gente tem a chegada desse Arauto. Tanto a Fúria quanto o time do Flamengo têm tido alguma resposta muito boa pro objetivo. A Fúria tem algumas situações na semi. Chegou atrasada pro Arauto, mas sempre cobrou eliminações. Até o Aslan com aquele pique meio estranho de Malzahar. Mas, ainda assim, cobraram algumas eliminações. Então, ambos equipes com muito controle da área. No fim das contas, é o ProDelta quem faz essa movimentação pra lá. O time da Fúria tá tranquilo pra poder garantir esse objetivo. E agora fica aquela grande dúvida, né? Que é pra onde vai o Arauto do time da Fúria. Então, V7, isso tudo, o Flamengo já perdeu o primeiro Dragão, já perdeu o primeiro Arauto, justamente por conta dos resets, né? Eles estão fazendo uns resets um pouco atrasados. Mas, um ponto muito forte que a gente destacou é o CrossMap. Eles estão trabalhando aqui na rota inferior. Ele tá tirando um pouquinho dos campos, né? Do Gucci. Inclusive, a gente já tem o Netuno até estacando barricadas com essa Tristana. É, pra Tristana aí temos a ação, né? Ela e a Kaisa ficam numa situação bem parecida dentro de jogo. A diferença é que a Kaisa quer mais aquele 5v5, às vezes, ou então um pick-off. E a Tristana quer realmente fazer esse seed, quer tirar construções. E essa Tristana, estando forte pro time do Flamengo, eles podem trabalhar um engage muito, muito forte ali no seed de torre. Até trabalhando também o clear do Goku, que não é nada a se deixar de lado. Por enquanto, a gente acompanha essa parte de cima do mapa, vai tudo muito tranquilo. O Betão vai fazendo um trabalho diferente, né? Ele tá literalmente jogando pra poder absorver a pressão do Kaká e não deixar o Kaká ficar tão grande dentro de jogo. A gente vai acompanhar pro meio de jogo se o Kaká vai ter essa capacidade de trabalhar esse split push somente nesse crescimento natural que ele vem tendo aqui dentro da partida. Tava aqui na parte de baixo o Gucci, e eu ia até falar sobre isso, Ravela, porque eu achei que nessa composição da Fúria, o interesse deles fosse deixar o Steps com essas barricadas. Sim, é dar esse snowball pra essa Kaisa. Se bem que a gente já tem o Step que teve um bom crescimento, mas do outro lado, né, o Netuno conseguindo essas barricadas, já tem uma eliminação nas mãos dele. Ele acaba se equiparando mais ou menos ali a esses primeiros abates ali que a Kaisa conseguiu no começo. Então acaba que, lutando elas por elas, o interessante sim, seria trazer essa, pelo menos, essa vantagem ali pro Steps, mas tem a oportunidade também de dar um pouquinho mais dessa vantagem pro Aslan, liberar ele cedo no começo de jogo, justamente pra ele conseguir controlar o Rio junto com o Gucci, conseguir fazer essas rotações, até porque constantemente ele tá sendo pressionado na rota do meio. Então acho que seria bem interessante pra, pelo menos, acompanhar as rotações do Goku. Olha, já foi pra cima por enquanto o Netuno, tenta colocar dano pra cima do Steps, ele já recebe aquela marca. E uma das coisas que eu tava até pensando aqui, Ravela, enquanto você tava falando, é que o Gucci com esse Arauto também, se ele se acelerar, é bom por causa do Aslan, né? Que ele tá indo pra aquela build um pouco mais de suporte. Já comentou, ele tá sendo bastante pressionado também nessa rota do meio. Então, assim, esse Hecarim precisa ser aquele Hecarim que luta pra ir pra cima, né? Que a gente comenta sempre que você tem aquele Hecarim que luta pra correr da luta, que deu ruim, ele tomou pro copo e vai ter que ir embora. Ou aquele que realmente é pra dar engage, é pra trazer esse dano. E considerando que você tem um Orn na rota do topo, o Hecarim precisa trazer dano pra dentro da luta. Então, não pode ficar tudo nas costas dos steps. E, ó, o que tudo indica, vai se desenvolver uma luta aqui pro próximo objetivo, que é um Dragão das Nuvens, né? O Gucci já tem seu Ultimate, o Aslan tá por ali também. Mas o Rio, até então, é aqui da equipe do Flamengo. Eles têm o controle de visão deles, né? Mas a pressão... Agora a Fúria tá conseguindo controlar melhor as lanes e eles recuperam com isso o Rio. É, mas o controle de visão do Flamengo por ali, olha só, já tem uma Sentinela também dentro do Covil do Dragão. A Fúria fica numa situação onde eles vão entrar no escuro. Por enquanto, vai ter ali aquele Aronguejo. O Goku tá na espera. Bounty tá por aqui, pode fazer o engage rápido. Eles vão tentar pra cima do Steps. Acham aqui do outro lado pro Delta. O Netuno vai gerando dano. Detroit Smash no Pro Delta. O Flash pela parede pra poder recuar. O Goku recebe muito dano do Steps do outro lado, mas já fica com porca, manda por ali o Steps. O Kaká vai à frente. O Flash na parede. Três jogadores. Passa o dano do Goku. O ultimate da Seraphine canta por enquanto. Justamente pra cima do Bounty. Eliminação pra cima do Kaká. O Bounty Sembira também é eliminado. Aquele Spray do Steps, mas é cobrado. O Netuno do outro lado. Eliminação do Betão. O Flash pra frente. A calegada. O Netuno. O Netuno. Pra buscar mais eliminações. É Triple Kill na mão dessa Tristana. É a famosa Tristana Kha'Zix V7. O Netuno consegue um Triple Kill que já ajuda muito essa Tristana a crescer ainda mais durante o jogo. Se a gente olhar aqui, foi uma luta bem bagunçada, né? A gente teve uma iniciação do Pro Delta que não teve follow-up por parte do seu time. É uma equipe que precisa buscar essa iniciação. Essa ultimate do Kaká foi incrível, né? Por mais que teve a resposta por parte do Aslan, o Netuno, ele se posicionou muito bem. Conseguiu de forma limpa essas eliminações. É isso aí. Olha, tava acabando já, por enquanto, aquele Mega Nair. Eles iam perder o timing dessa luta. O jogador Kaká foi decisivo demais. E uma das coisas que eu tava dando uma olhada, ô Ravenna, justamente nas semis, né? Do Flamengo. O Flamengo, ele tem um ponto muito específico que algumas outras equipes não têm, na minha opinião. Então, às vezes você vê, por exemplo, o Betão, o Steps, o Pro Delta mesmo, na Fúria, que são jogadores que são decisivos. Eles chamam atenção, eles vão pra cima, eles buscam responsabilidade. O Flamengo, ele tem vários jogadores que fazem isso, se não o time todo. E a gente viu isso nessa jogada. Decisão rápida no Kaká, o Flash vai, força o engage. O próprio Netuno indo pra cima, gastando o seu Flash, pra poder garantir essas eliminações e garantir o objetivo. Então, assim, o time do Flamengo, a Fúria tem que tomar muito cuidado, porque essa jogada decisiva não vem só de um jogador, ela vem de todos os lados. Sim, até porque, de um lado, a gente tem o Flamengo que também gosta desse early game um pouco mais agressivo. Eles gostam de forçar essas trocas mais cedo. E, principalmente, se eles conseguem esse snowball, dar recurso pra peça principal deles, que no caso é o Netuno, eles conseguem fluir, de certa forma, bem. A Tristana, justamente por conta do W dela, ela consegue se deslocar muito fácil, ela consegue responder muito bem com a Ultimate, a entrada da equipe adversária, e a Fúria, com essa composição V7, eles não respondem assim. Eles precisam criar, eles que precisam fazer essa iniciação. Precisa dar o primeiro tiro ali. É isso aí, olha, a gente vai acompanhando um pouco da movimentação. O Netuno e o Steps vieram pra parte de cima do mapa. O Bounty tá por aqui junto com o Pradelta. Ocorre essa inversão. Daqui a pouquinho vai ter o Arauto dentro de jogo. Ele já chega em uma sentinela atrás do Covil, ali na selva do Flamengo, que eles não viram. Tem muito controle de visão também, a equipe da Fúria, dentro desse rio. Eles tão acompanhando a movimentação ali do Flamengo. Olha como é importante essa sentinela. O Flamengo vai até limpar, mas a gente já vê subindo no mapa. Dentro da própria selva e o Betão, já tá subindo também o Bounty. Imagino que essa vai ser a nossa próxima grande luta. Na parte de cima, fica a prioridade da rota pra favor do time da Fúria. Vai ser a Torre do Flamengo que vai tomar os mínios. Já tem a marcação do Steps. O time do Flamengo vai ter que decidir. Eles vão ser pinçados por aqui. O Goku já recua. O Pro Delta vai correndo pro outro lado do mapa. E o Arauto vai fazendo por aqui em Summoner Swift. Ele vai sendo feito. Vamos ver se pega. No fim das contas, fica na mão do Gucci. Só que o Pro Delta do outro lado, mas ele tem ult. Só que ele trouxe o dar. Se virar um mega, complica ainda não. Vai ganhar a eliminação. Bom, ninguém de colocar pelo Gucci. Segundo, abate na mão da Fúria. O terceiro pra poder chegar. Tá na mão do Pro Delta. E é desse jeito que a Fúria precisa buscar as suas skinfights. As suas lutas em grupo, né? Conseguirem aplicar um combo de ultimates. Eles trabalham muito bem com essas ultis. E o Pro Delta teve uma boa iniciação, né? Trazendo o Kaká. Trazendo a frontliner da equipe adversária. É o momento em que o Kaká... Se não me engano, eu acho que ele tava de Mega Nar. A gente vai dar uma olhadinha agora. Ele tava ali já bem avançado. Aí ele consegue trazer ali esse NAR de volta. E tem todo o follow-up. Tem o teammate do Warren. Tem o teammate do Recaren. Tem o teammate da Serafine. Então como que a equipe do Flamengo vai sair disso? Não tem como. E era um momento muito chave. Justamente porque eles estavam lutando em um lugar bem estreito, né? Então acaba sendo bastante favorável pra equipe da Fúria. Ele tava no limite. Ele tava no limite ali da vida. Pra poder virar aquele Mega Nar. Se ele tivesse virado o Mega Nar e tivesse sido a ult do Pro Delta. Aí, né? I'm Jarvan, I'm Helping. Pra quem pegou o meme antigo aí, aquele abraço. Porque teria sido o famoso tiro no pé. Mas veio uma ultimate bem colocada do Aslan logo em seguida. Pra poder impedir que ele pudesse usar habilidades. Então, muito bem jogado pela Fúria. Você já deu a call. É assim que eles têm que jogar. É assim que eles têm que buscar. Essa luta, principalmente na selva, é arriscado pela ultimate do Aslan. Principalmente. Porque quando pega no primeiro campeão inimigo, ela continua indo. E aí o palco é todo da Serafina e é todo da Fúria. É muito controle de grupo que o Flamengo tem que lidar, né? E com isso, eles têm que trabalhar mais em cima dessa resposta. Kiteback por parte da Tristana. O próprio Nar também em cima do Boomerang. O mais interessante seria eles evitarem esse confronto 5v5 dessa maneira nos lugares mais estreitos. Se eles quiserem forçar esse 5v5, tem que forçar principalmente os ultimates da Fúria. E olha, vamos lembrar, né? A alma aqui do jogo até que vem daqui a pouquinho esse dragão é o dragão da montanha. O que isso significa pra quem tem em casa, tá assistindo aí, não tá muito ligado nas almas? O mapa fica mais fechado. Você vê na frente do Gucci já aquela paredinha. Toda a selva vai ficar mais truncada. E isso favorita... Favorece, desculpa. A composição da Fúria. E lutando numa linha reta, lutando num local fechado, pra eles é maravilhoso. Se eles não tomarem o engage do Kaká. Por enquanto aqui na rota do meio, já vai esse arauto pro chão. O Goku junto do Aça tão fazendo esse dragão. O Pradeltatá por ali. O Betão vai chegando também. Mas o dragão vai ficar de graça na mão do Flamengo. O que o time da Fúria quer é essa torre da rota do meio pra poder abrir o mapa. O Steps ainda cola por ali. Aquela torre vai sendo destruída. Kaká tá de Mega Nar. O time da Fúria já recua. Não vai deixar dar esse mole. Não vai deixar dar esse engage. Mas é o time da Fúria que apesar de perder o dragão, abre agora o controle do mapa. Fizeram essa decisão de guivar o objetivo pra poder liberar mais essa pressão de mapa. A rota do meio é uma rota principalmente... É boa principalmente pra você conseguir fazer essas rotações. Principalmente responder aí a esse split que o Kaká vai ficar propondo. Então já liberando um pouco isso, eles ganham um pouquinho mais de espaço. Conseguem controlar melhor os rios. Conseguem fazer melhor essas movimentações. É isso aí. Olha, a gente vai ver aqui a subida do Aslan. Havana, ele que vai ficar fazendo agora, né? Esse bounce na rota lateral. Já que o Steps e o Prodelta vão tender a jogar mais na rota do meio agora. Pra poder fazer o controle daquela rota. O Betão e o Kaká devem ir pra rota de baixo. O Kaká, por enquanto, vai ficando aqui. Já que o Goku tá por lá fazendo essa mesma resposta. E o jogo vai dar agora aquela calmada, né? A gente vai ver ou algum pick-off. Ou realmente os dois times trabalhando um pouquinho mais no farm. Tentando fechar a sua itemização pra esse próximo grande objetivo. Falando do Netuno. Ele já tá indo ali pra mais um item. Bansarina Fantasma tá na mão dessa Tristana. Essa Tristana com mais um item aí dentro da sua bag. Alcançando seu terceiro item grande. Vai ficar gigantesca dentro de jogo. Então o Flamengo, aos pouquinhos, por mais que tenha perdido essa torre, também tem espaço de jogo. Tá totalmente em aberto esse primeiro jogo aqui da grande final do CBLO Academy. Um dos pontos dessa itemização da Tristana, né? A gente tem o Mata Kraken justamente pra lidar com a front-line da equipe adversária. Pelo lado da Fúria, a gente tem Betão aí com esse Orn. O Gut, que tá trazendo uma itemização um pouco mais tanque, né? Que é o que o Recarem tá trazendo atualmente. É mais essa build tanque mesmo pra fazer essas iniciações. Tem que lidar com o ProDelta também, que é o outro campeão aí que faz uma build um pouquinho mais voltada pro tanque. Então a gente veio e com essa dançarina acaba trazendo também um pouquinho mais de velocidade de ataque. O que vai liberar ainda mais esse Q dela. Pra clinar também vai ser bem interessante. E a Tristana, ela tem um papel bem interessante também de Sige. De tentar levar essas torres. Olha o Betão pra cima do Kaká, por enquanto. Cancelando ali aquele pulo. Vamos ver porque os dois tem teleporte. Na verdade, o Kaká tem teleporte, né? O time da Fúria tava aqui nessa rota do meio tendo que responder essa equipe do Flamengo agora. O Flamengo vai acabar dando aquela recuada. A gente já passa de 20 minutos dentro da partida. O Barão também já tá à disposição pra essas duas equipes poderem levar. E eu quero lembrar, Ravena, pra galera que tá em casa, que hoje tá rolando a grande final aqui do CBLOL Academy. E amanhã tem a grande final do CBLOL. Você também não pode perder uma hora da tarde. Agora as equipes estão trabalhando de forma mais estratégica. Uma coisa muito interessante é que os times não tão se arriscando tanto, viu, V7? Tão trabalhando mais em cima do seguro. É uma MD5. Tudo bem que dá pra... Você ainda tem outras chances, né? Pra poder reaver ali os seus erros. Mas é uma final. É que quanto o Flamengo, quanto a Fúria não querem buscar... Não querem errar de forma nenhuma. O Flamengo tá vindo com o jogo um pouquinho mais lento. Eles tão tentando trabalhar em cima do scaling desse víctor e dessa cristana. De pouco em pouco levar essas estruturas. É, e levaram de graça, né? Eles tão num ponto agora que essa tristana tá mais forte. E o time da Fúria reconhece. Simplesmente sabe que não tem os jogadores ali necessários pra poder bater de frente. O time do Flamengo vai devolver essa torre no meio. No fim das contas, acaba não sendo tão lucrativo pro time da Fúria. Já que eles tiveram que ceder um dragão pra terem levado a torre do outro lado. E... A partir do momento em que eles têm a formação de Seraphine lá na rota superior. Eles não têm tanta ameaça de levar a rota no meio, assim. Porque até então, a ameaça de engage, de controle de grupo, por parte da Fúria, vem por parte do Aslan, né? A ultimate da Seraphine tem... É uma skill que tem... Uma long range, né? Ela tem um alcance muito, muito grande. Então, a equipe do Flamengo sempre tem que ter mais ou menos ali a informação de onde que essa Seraphine está. E se quiserem fazer alguma jogada. Olha, vai batendo aí 40 segundinhos, 30 segundos ali na real pro próximo dragão da montanha. O time da Fúria que tá por aqui fazendo o controle da visão. O bounty tá do outro lado. O Gutt tem que tomar cuidado pra não tomar um engage muito forte. Essa torre da rota do topo vai receber um pouco a mais de dano. Não vai ser agora ainda que ela deve cair. E o Kaká tá vindo andando já pra essa rota do meio. Ele vai ser visto por aquela sentinela que tá ali no cantinho. Ele tá com esse Mega Nara. Hora do time do Flamengo tentar puxar esse engage. E agora? O Bertão tem que tomar cuidado. E um pouco mais à frente aí pode custar a vida dele se ele não conseguir segurar o dano que vai vir por parte do Flamengo. Na mais com a Tristana do Netudo tão forte. Lembrando, ela tem que purificar pra essa luta. Todos os feitistas e invocadores estão disponíveis. O time do Flamengo tá dentro do Govil. Tentando trabalhar. Já em si esse dragão. Olha como o Goku fica pra longe. Pra poder gerar o campo. O Gage. Do Bounty mais à frente. Muito dano colocado. O Kaká já traz o ultimate. Passa o bode aqui atrás. Mas o Netudo joga no catchback. Então o ultimate o Gute. Mas ele vai receber o dano. Vai ser eliminado. E aqui atrás agora fica só o Steps no meio de quatro jogadores do time do Flamengo. E é o time rubro-negro quem vai levar pra casa. Esse dragão da montanha é quem leva pra casa também. Três abates em cima da Fúria. E numa luta muito bem controlada. O Flamengo leva melhor. No finalzinho ali a gente teve o Steps. É que vai além do que deveria. Não tem o follow-up do restante do seu time. Enquanto isso não para não. Olha o Bounty. Eles querem mais. Netuno chega por ali. O Kaká tá junto. E o Aslan fica de oferenda. Só que essa eliminação abre pro barão. E o time do Flamengo não quer saber de nada e de ninguém. Vem atropelando todo mundo. Vai levar pra casa esse buff. Como já diria a Tonelo. Que hoje não tá com a gente. É dedo no R. E gritaria. O Flamengo vem com uma vantagem gigantesca em Summoned 3. Essa Trissana não tá pra brincadeira. 6 barra 2 barra 3. Tá muito, muito forte. Vamos dar uma olhadinha aí no replay. A gente já teve ali o Kaká. Que junto com o Netuno tinha dado iniciação ao Dragão. Mas um ponto importante é o Kaká ter segurado a backline da equipe adversária. Enquanto o restante do Flamengo conseguia as eliminações. O Goku também foi uma peça muito importante. Justamente por conta do campo gravítico. Junto com a Ultimate. Ele faz o controle ali para a entrada da equipe adversária. Mas que decisão foi essa de já vir controlar o barão? Acho que era mais só deixar uma ward ali. Acaba que tinha acabado de sofrer uma luta. Eu acho que o melhor era resetar. E enfim, deram um barão de graça aí pra equipe do Flamengo agora. É, eu não sei se eles tinham sentinela, né? Estavam voltando do controle do Dragão. Então assim, se não tivesse, tudo bem. Até faz um pouquinho de sentido. Mas se tivesse, deixa aquela sentinelazinha ali no Covil. Uma atrás do Covil também. Caso tenha um teleporte chegada do Betão. Por enquanto o Flamengo já tira essa T2 da torre do topo. Tira a T2 também na parte do meio do mapa. Vai abrindo uma vantagem de 6 mil de ouro, basicamente. A Delta. Você tem que tomar cuidado, amigo. Você pode cair aí na Arapuca do Eduno! Aí foi dar o face check. Sabia da movimentação que estava acontecendo por ali. Mas enfim, não tinha o Arge. Deu o face check. Acabou sendo eliminado. O Netuno está derretendo, né? Vem ali com o Lord Dominic. Vem com o Mata Krakens. É pra derreter a front line adversária, V7. Essa torre agora, por enquanto, vai ser o próximo foco do time do Flamengo. A T2 da parte de baixo. É a última coisa que sobra por aqui. Os Minions com o Buffer Barão vão trabalhar já e se dando a estrutura. O time da Fúria fica numa situação bem complicada contra o Flamengo. Difícil eles terem uma resposta nesse momento. Daqui a dois minutinhos vem esse dragão que seria uma alma pro time do Flamengo. E aí, Ravena, é como já ouviu falarem antes por aqui. Inclusive, é uma fala que pode ser até comum do Melão. Porque ela zica tão forte quanto a zica dele, né? O jogo está na mão do Flamengo pra ganhar ou pra perder. O jogo está muito bem controlado. Está bem a favor ali da equipe do Flamengo. Eles têm prioridade nas três rotas. Estão com o Barão. Estão utilizando muito bem desse buff pra justamente forçar ali algumas torres. Inclusive, a gente viu a T2 da rota inferior sendo levada por parte do gol. Está tentando fazer esse split também. Mas daqui a pouquinho, ó. Daqui a minuto e quarenta, mais ou menos, a gente já tem o próximo dragão. Que pode ser a alma do Flamengo. É uma alma bem interessante justamente por conta da Rel. O próprio Udyr acaba se beneficiando bastante. O Kaká também no formato ali de Meganar. Já que ele vai trazer essa front pra equipe dele. Mas, por outro lado, a Fúria acaba... Vai ter que reagir agora, né? Porque já está chegando aí nos momentos em que a coisa está pegando fogo. Eles precisam começar a responder. Precisam começar a reagir. E eles não dá pra lutar separado. Eles precisam trazer uma luta no 5v5 onde eles consigam habilitar o melhor que as ultimates deles. Assim, eu vou ser bem sincero, Ravena. Eles têm que jogar em cima do ult do Kaká. Se o Kaká está com Barra de Fúria, não dá engage. Só sai. Acabou a Barra de Engage do Kaká, é a hora da Fúria dar engage. É o momento deles tentarem voltar pro jogo. Eles tentarem achar alguém. Porque, nas duas últimas lutas, o Kaká foi o homem da jogada, né? Porque ele deu aquele flash e foi pra cima. Uma boa ultimate colocada. Prende metade do time da Fúria. Prende três jogadores. Prende quatro jogadores. Então, assim... É um pouco difícil da Fúria poder jogar em cima dessa Barra de Fúria. Eles estão se atrapalhando um pouquinho. E a equipe da Fúria tem bastante sustento. Tem muito controle de grupo, né? Eu acho que eles conseguiram coordenar melhor. Ter visão, ter informação da equipe adversária. Porque, grande parte das lutas, o Kaká tá tendo acesso à backline adversária. Isso acaba complicando. Porque o Steps é o grande causador de dano da equipe da Fúria. Ele não tá conseguindo ser habilitado. De novo. De novo. Kaká com Barra de Fúria. Betão dando engage. Complicado. Kaká vira ali pra cima dele. O time do Flamengo tava do outro lado da parede. Dava pra tentar dar o follow-up em cima da jogada. São seis segundos pra o Legão da Montanha chegar. Betão já recebe muito dano. E agora? Cadê o engage? Cadê o engage? Pega do NAR lá atrás. O Kaká taca dois jogadores na parede. O primeiro já foi eliminado, né? Tudo bem. Pra poder buscar sua segunda eliminação dentro dessa luta. Passa já o Dane da Boquinha na mão dele. Pra buscar o terceiro. Fica na mão do Kaká. A quarta eliminação vai ficar pro Netuno. E acabou. O primeiro jogo é rubro negro. É esse a favor do Flamengo. A Fúria foi obliterada em Summoner's Reef. O Flamengo vem aqui, Ravena. Pra torre ir na rota do corpo com Minions pra poder fechar esse jogo. Tendo uma Tristana pra colocar a carga de dano em cima da torre. Pra que ela seja demorida rapidamente. E num jogo onde o Flamengo administra bem as vantagens. Eles vão tirando essa torre. E esse Nexus vai ao chão. O Flamengo abre essa grande final em 1x0 pra cima da Fúria. E que jogo por parte do Flamengo. Começaram ali meio que esfriando, né? A gente precisava chegar num Power Spike pra eles começarem a lutar. Mas as respostas v7 foram muito influentes aí. Nessa primeira partida que a gente viu de Flamengo contra a Fúria. Eles lidaram muito bem e souberam trabalhar muito bem o mapa. É isso aí. E Lágulas, que jogaço do Flamengo no momento que tomou vantagem. Não olhou mais pra trás. A partir do momento em que o Power Spike da composição do Flamengo apareceu, né? Conseguiu chegar no Power Spike. Eles deram uma acelerada. Eu tinha até anotado aqui porque não deu tempo de falar. Aos 18 minutos a diferença entre as duas equipes era zero de ouro. E de repente, em menos de 10 minutos, ali perto dos 25, já tinha mais de 6k pro Flamengo. Então eles conseguiram fazer uma grande revirafolta durante a partida. Parabéns à equipe do Flamengo por esse primeiro jogo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho mais porque daqui a pouco tem mesa de análise chegando por aí, né, V7? É isso aí. Eu ouço daqui já os tambores de guerra. Ele que não fala mais em game, mas fala fora. O homem do Darude, do Dusen de Stormi. Vamos com você, meu querido. Que isso, V7? Assim, eu fico até honrado de ser acionado dessa forma por você. Começou, então, 1x0 já pra equipe do Flamengo numa ótima partida. Mandaram muito bem. E agora pra gente comentar um pouquinho mais sobre esse jogo, recebo aqui o Colossimus e o Napon. Boa tarde pra todos vocês que vão acompanhar esse nosso pós-jogo. E boa tarde pra você, Colossimus. Boa tarde, Dudu. Boa tarde você aí de casa que curtiu aí o primeiro jogo da série de FURI Flamengo. A gente tem muito pra falar desse jogo, né, Napon? Totalmente. Aqui jogaço já. Não, gente, mais nada. Muito boa tarde a você, Colossimus, Dudu, também. Toda a transmissão. E, é claro, quem tá assistindo em casa, sem vocês, a gente não é nada. Aqui essa partida foi sensacional, Dudu. Vamos conversar. Pois é. Vamos falar, então, já das escolhas dos times pra esse primeiro jogo. Ficou ali, né? Eu imagino que a primeira prioridade grande seja essa Kai'Sa, né? A gente tava cogitando que tanto o Netuno quanto também o Steps poderiam trazer. São aí o principal pick de ambos os times. Mas acabou que o Flamengo trouxe essa prioridade pra Tristana, né, Colossimus? Sim, a gente até falou isso conversando em off, né, sobre os dois times e sobre essa Kai'Sa. Que a gente esperava... É um pick contestado entre os dois AD carries, né? Ambos trouxeram muitas vezes eles e ele fez muita diferença. Só que, dessa vez, o Flamengo claramente tinha um plano em cima da Tristana e deixou a Kai'Sa passar. Acredito que nem a FURI esperasse isso. Foi uma surpresa total isso aí, né? Essa Kai'Sa aqui é uma escolha tão importante pra essa série. Passar ali pra segunda escolha do lado azul, né? Teve a Tristana e o Girantes. Também a questão da Selva não teve muitos banimentos. Só a Lilia. E a gente sabe, né, Colossimus tá um pouquinho fora da curva, digamos assim. Que foi retirada. Trash também é uma escolha importantíssima. Mas eu gostei bastante dessa escolha de um set vindo pela FURIA. É claro que o ProDelta que jogou. Mas tem essa possibilidade de um flex. A gente já viu aparecer antes na Rota do Topo. Então, tudo isso é ferramenta que eles podem trazer pro Drift, Colossum. Sim, sim. E eu gostei desse set real. A gente conversou até sobre as possibilidades de coisas e de counters que podiam rolar dentro da lane, né, Dudu? Entre os dois. Mas acabou que a gente não viu muito disso acontecendo. A Real fez o que tinha que fazer e fez a diferença nesse tete-a-tete contra o Sete. Não, com certeza. E o nosso pré-jogo, né, falou bastante dessa trocação que teria na Rota Inferior. Esperávamos que isso fosse acontecer. E logo no começo, já duas jogadas nos traíram bastante dessa questão desses jogadores ali na Rota Inferior, né, Colossimus? Sim, começou cedo, né? Já no Level 1, passando pro Level 2. O Bounty e o ProDelta se estranharam. E aí os Steps, eles vão voltar pra cima, né? A Fúria vai pra cima e vai conseguir um Double Kill pra essa Kai'Sa já cedo. E aí, nesse ponto, a gente até tava falando, viu? Aí, ó, a Kai'Sa passou, é isso que acontece. Mas não foi tão simples, né? Porque a equipe da Fúria tinha essa força. Nível 1, antes de chegar no nível 2, eles tinham essa força. Mas pouco tempo depois, aí a volta pra lane, o ProDelta deu aquela escorregada. E a situação ficou esquisita pra equipe da Fúria no bot, né? Porque uma Kai'Sa 2x0 já era pra desmanchar o jogo, né, Lapa? Total, é 2x0. É o suficiente pra você estabelecer dominância na fase de rotas, né? Empurrar, principalmente, a rota pra poder abrir espaço pro seu caçador e ir pro dragão. É Arauto depois, aos 8 minutos, toda aquela coisa que a gente gosta de falar. Mas aqui, uma agressão um pouco descoordenada, talvez. O ProDelta foi pra cima sem conseguir utilizar o E de forma efetiva pra pegar o pós-choque. E também não utilizou o seu W pra ganhar o escudo. A gente pode conversar também sobre nervosismo de uma grande final, mas ainda assim é uma coisa que não pode acontecer pra esse momento aqui. Tirou um pouco da vantagem que tinha sido estabelecida ali por eles. Ainda bem que a Kai'Sa não morreu aqui, né? Se não, seria mais recurso pra Tristana, que logo na sequência iria pegar aí um triple kill numa briga no Rio, né? Enfim, um começo de jogo que foi ótimo e seria perfeito pra Fúria. Meio que deu essa derrapada por causa desse embate no bot, Dudu. Pois é, a gente esperava que, de fato, essa Kai'Sa pegasse essas duas eliminações e fosse fazer um estrago que nessa furadeira que tá aparecendo aí do Colossus, mas acabou não acontecendo, né? Uma das coisas que a gente comentou também no pré-jogo foi sobre a tomada de decisões do Flamengo. O Flamengo venceu esse primeiro jogo, mas acho que, no geral, esse ponto que o Napon tocou é muito importante. Há um nervosismo dos dois times e isso acabou se mostrando numa jogada que houve, de fato, uma falha numa tomada de decisão do Flamengo, né, Napon? Sim, esse é o grande ponto, porque quando você chega pra uma grande final, tem que estar com a comunicação calma, tem que conseguir fazer tudo isso. E até o Colossus, né, a gente consegue observar a visão que tinha a equipe da Fúria pra poder chegar aqui, porque eles tiram, eles têm as sentinelas de um lado, eles chegam meio que pelo outro, mas o Flamengo, eles se separam. Basicamente, deixam o Aralto ali disponível pra toda a Fúria pegar e correm atrás do Prodelta ali, depois fica tudo tranquilo pra fazer uma iniciação. É, eu acho que um pouco mais de postura da Rel, eu acho, que precisava. Sim, e o pior de tudo é que essa visão que a Fúria tinha ao redor dava pra eles informação total e completa do que o Flamengo podia fazer na movimentação. A gente viu, tinha uma sentinela atrás do Aralto, tinha uma sentinela pra cima do Rio, isso quer dizer que o único lugar que a Fúria não tinha visão era por onde eles estavam vindo. E aí o Flamengo correu, se eles tinham a informação que o Flamengo não passou por um lado, quer dizer que o Flamengo passou pelo outro. E aí a Fúria jogou em cima da condição de vitória do time deles, que era lutar com o time oponente dentro de choke point, dentro dessas partes um pouquinho mais apertadas no mapa. A gente viu o Ultimate Daryl pegando, o Daryl, desculpa, da Serafine pegando todo mundo, o Ultimate Daryl fazendo muita diferença também. E o Flamengo hesitou, parecia que o Kaká queria brigar, mas o Goku queria pegar o Prodelta. Eles não estavam na mesma página, foram na Calde 1, mas o Kaká ficou pra trás. Enfim, o Flamengo deixou essa aí passar, mas o jogo tinha muita coisa pra acontecer ainda, Dudu. É, uma das coisas que a gente pôde ver desde o draft, do sistema, que eles tentaram trazer pra essa primeira partida, tem muito na questão das iniciações, né, Napon? Os dois times tinham um potencial de engage muito forte, e a gente cansou de falar isso no CBLOL, que quando você tem composições que tem engage muito forte, quem faz isso primeiro, ou quem puxa o gatinho na hora certa, sai na vantagem, né? Sim, 100%, quem não faz, leva, família. É assim, você tem que ser o primeiro, ainda mais com o meta tão claro nas lutas em equipe agora, Dudu. Você precisa ser o primeiro a puxar esse gatilho aí pra cima, fazer uma iniciação, sabe? É, então, a gente vai até ver nessa jogada justamente isso, né? A Fúria tinha um bom controle de visão aqui, tem um potencial de iniciação muito forte na Serafine com Alosimos, mas acabou não se aproveitando disso. O grande ponto é essa parte aí, olha, a Fúria tem a visão na parte de baixo, e o Flamengo vai querer brigar pelo dragão de qualquer jeito. A Serafine do Asgloon tinha que ter iniciado agora, passava o ult dela, ia pegar todo mundo inutilizado, o Betão ia ter o ultimate dele, mas eles hesitam, não fazem a iniciação, e aí, quem não faz, leva, como o Napon falou, o Bounty passou livrinho no meio de todo mundo, o Bounty que, em teoria, pelo que a gente tinha falado, com o 7 talvez não conseguisse fazer a iniciação, mas aí, foi esse erro de iniciação, foi o erro dos steps, de dar essa ida para a backline, acelerar e tentar pegar alguém lá, sem o Q, o Q dele estava no cooldown, e aí, o Flamengo, com essa vitória nesse embate, levou disso para a vitória do jogo, porque eles vão bater o Aslan, o Kaká chega ainda com o teleporte vida cheia, vai Barão e daí vai jogo. E esse ponto, esse ponto de você iniciar com certeza, pode ter certeza, agora, que vai ser um dos pontos mais importantes aqui dessa série, você tem que ter essa decisão, você tem que ir para cima, porque o meta é de luta em equipe, você tem que iniciar, você tem que se impor para dominar espaço no rio, Dudu, você conseguindo dominar o seu espaço, colocando suas sentinas detectoras, fica muito mais fácil de tomar uma decisão, não vai ter aquela confusão toda, e isso aí eu já quero ver as equipes levando para os próximos jogos. E é meta de teamfight, né, Napon, a gente aí tem saudade do meta de Turíbulo, mas atualmente é meta de teamfight. O melhor meta que teve, Napon, foi o melhor meta, tem que admitir isso. Só porque funcionava a Sona, né, fala a verdade. Bom, a gente pode dar uma olhada também em jogos como esse, né, onde a gente tem duas fortes iniciações, quando um time pega o Barão e ele consegue deslanchar a vantagem, a gente vai ver no gráfico de jogo, exatamente isso aconteceu para o Flamengo a partir do momento que ele pegou esse Barão Colosso. Sim, e a Lágolas falou exatamente disso, cara, até os 20 minutos de jogo ali, mais ou menos, estava parelho, estava no tete-a-tete o ouro, as duas equipes estavam disputadas, a gente no off chegou a comentar, fala, cara, o jogo está morno, o jogo está morno. Aí eu não lembro se foi você ou o Napon falou, cara, esse jogo vai ser uma teamfight e vai acabar a partida. E foi o que aconteceu, o Flamengo fez aquela teamfight, conseguiu daí deslanchar no ouro, foi daquela vantagem que estava naturalmente acontecendo, a parelha entre os dois, para terminar com 11, 12 mil de vantagem. E aí a gente também consegue ver pelo gráfico de dano o quanto que a Tristana conseguiu crescer com aquele primeiro triple kill que ela teve, apesar do comecinho de jogo esquisito que ela teve, daquele embate inicial da Kaiça e do set na parte inferior, né, do Steps do Prodelta. É, e quando não tem jeito, né, Dudu, quando rola essa grande luta aí, já é vantagem para alguém, mas, Dudu, vamos lá. Pois é, quando tem essa vantagem, é o momento ali do Barão, é para definir o jogo. O que a gente precisa definir, então, para terminar essa primeira partida, é quem merece esse destaque. E eu vou ter aqui o Colossimus nesse papel, né, de novo, aí de volta a entregar esses destaques. Mas a gente ficou na dúvida, né, Napon? Ficou ali entre quem teve mais impacto, né, o Bounty ou o Netuno? O que você achou? Olha, eu acho que o Netuno conseguiu fazer muito bem a função dele, estava causando dano, teve aquele probleminha lá no começo da rota com todo aquele embate, mas é uma decisão em conjunto da rota inferior. Mas eu acho que ele conseguiu causar muito dano e jogar muito bem as lutas em equipe durante a partida inteira. Só que, Colossimus, o Bounty, a gente estava falando, iniciação. Bom, Bounty, é isso aí. É puxar o gatilho, é o que decide o jogo. Aquela última teamfight que a gente mostrou aí para vocês foi o que definiu o jogo e o Bounty conseguiu virar a história da partida em favor do time do Flamengo, justificando por que a gente bota ele aí como um dos melhores suportes do nosso CBLOL Academy, adentro da nossa seleção dos playoffs, né, participou de basicamente tudo aí que o time criou. Então, essa Rell, eu inclusive espero, Dudu, que para frente seja feita uma adaptação e que ela não apareça de novo não, porque a Fúria não conseguiu lidar com a Rell. Pois é, a gente vai ter todas as questões respondidas depois desse segundo jogo. A gente volta depois dele para comentar. Muito obrigado, Colossimus. Muito obrigado, Napon. E agora vamos para o intervalo, é rapidinho, para a gente continuar com as emoções aqui dessa grande final do CBLOL Academy. Na volta tem Fogueta e logo depois V7, Ravena e Lagunas para as emoções do jogo 2. Fica aí.